7 horas e 47 minutos, abra sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, em Gênesis no capítulo 3, estaremos lendo o versículo 8, baseado nesse texto sagrado, nessa poção gloriosa da Palavra de Deus, estaremos trazendo aqui uma reflexão, amém, aos nossos corações e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo através desta reflexão, onde estaremos trazendo aqui sobre não se afaste de Deus, amém, o perigo de se afastar de Deus é muito grande e por isso que a Palavra de Deus, ela vem para nos divertir, para falar os nossos corações e para despertar, amém, quanto é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua Palavra e a Palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas nesta manhã nos diz o seguinte e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, amém, está aqui esse texto sagrado e estarei trazendo aqui uma reflexão sobre o perigo de se afastar de Deus, amém, não se afaste de Deus e a gente vê aqui que Adão e Eva se afastaram de Deus, se afastaram primeiramente da presença de Deus, se afastaram da Palavra de Deus e se afastaram do plano de Deus e é por isso que nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos se afastar da presença de Deus, nem tampouco nos afastarmos da Palavra quem se afasta está suscetível ao erro, a mudanças que venham a desagradar ao Senhor Jesus, está suscetível a dar ouvido ao pecado, às coisas que desagradam ao Senhor, mas quem se aproxima de Deus, com certeza tem o desejo de cada dia fazer a sua vontade, o seu querer, dar ouvido que ele tem para nós, não dar ouvido a vozes contrárias o que diz a Palavra de Deus, mas sim dar ouvido o que ele tem para nós, amém, para os nossos corações. Então nós vemos aqui queridos que Adão e Eva se afastaram, né? E podemos ver aqui, primeiro eles se afastaram da presença de Deus e por que não devemos nos afastar da presença de Deus, né? É porque a presença de Deus, ela nos traz alegria, amém? A presença de Deus, ela produz no crente alegria, contentamento, prazer e por isso que nós não devemos nos afastar da presença do Senhor. Quem se afasta da presença do Senhor pode perder as bênçãos, né? Que vem dele, pode perder, né? As maravilhas que ele pode realizar nas nossas vidas através da sua gloriosa presença. E nós podemos citar aqui vários exemplos de pessoas, né? Que buscaram a presença de Deus e receberam dele a alegria, amém? Nos Salmos de número 68 e o versículo 3, nos diz o seguinte, a Palavra de Deus, amém, para aqueles que se aproximam da presença do Senhor. Veja o que diz o verso 3 do Salmo de número 68, mas alegre-se os justos e se regozijem, aonde? Na presença de Deus e foguem de alegria. Então, na presença de Deus há alegria, há regozijo, amém? Há contentamento. É por isso que nós não devemos nos afastar da presença do Senhor Jesus, né? Porque quando estamos na presença dele, aí como diz a Palavra de Deus, né? Que até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. Glória a Deus por isso, né? Que foi o caso de Ana, estava amargurada, estava triste, mas Ana, né? Foi buscar a presença de Deus e quando ela saiu ali, né? Do templo, onde havia buscado a presença do Senhor, onde ela sentiu ali, Deus falando com ela de forma profunda, ela se levanta da oração diferente, porque quem se aproxima de Deus tem alegria. Quem se aproxima de Deus, as angústias saem, as amarguras saem, né? E recebemos de Deus a alegria. Então, que possamos, queridos, a cada dia nos aproximarmos do Senhor. Não se afaste dele, né? Mas se aproxime de Deus, se aproxime da presença de Deus, amém? Porque a presença de Deus, ela produz no crente, produz na gente alegria. E uma das coisas também que a presença de Deus pode produzir na nossa vida, pode garantir para todos aqueles que se aproximam de Deus, vitórias, né? Quem tem a presença de Deus tem vitória. Quem está diante da presença do Senhor, quem se aproxima dele, tem vitória. E nos diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33 e o versículo 14, né? Veja só o que diz o texto, porque aqueles que se aproximam do Senhor Jesus, tem vitória, amém? Mas para aqueles que se afastam, infelizmente, tem uma vida, né? De tristeza, uma vida de derrota, uma vida de fraqueza, porque está distante do Senhor, porque se afastou do Senhor. Mas para aqueles que estão pertinho de Deus, se aproximando de Deus, aí nós temos alegria e temos vitória também. 33 e 14 de Êxodo nos diz assim, disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar, né? Foi quando Moisés roga a Deus a sua presença, porque ele sabia que a presença de Deus faz toda a diferença. E Deus disse a ele, descanse Moisés, porque a minha presença vai contigo, né? Porque a presença de Deus, ela nos garante vitória e Moisés sabia muito bem que se não fosse a presença de Deus guiando o povo, né? Pelo deserto, pelas dificuldades, pelas provações, eles não conseguiriam chegar ao alvo. Mas Moisés disse assim, olha Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for com a gente, não nos faça sair daqui. E Deus diz para Moisés, né? Fica tranquilo, porque eu vou contigo para que você possa descansar. Então a presença de Deus, ela nos garante vitória. Você só está de pé, você só está de posse de vitória porque tem se aproximado de Deus. Amém? Tem se aproximado do Senhor Jesus. Então nesta manhã eu quero dirigir essa palavra para você. Se aproxime de Deus. Deus, não deixe que as dificuldades, que as lutas, né? Venha atingir a tua vida a ponto de você querer se afastar da presença de Deus, não de forma alguma. Aí é que você tem que se aproximar mais ainda de Deus, para que haja alegria na tua vida e para que haja vitória. Amém? Também é garantida para você. E também existe algo que nós não devemos nos afastar. Amém? Além da presença de Deus, nós não devemos nos afastar. Também não nos devemos nos afastar da palavra de Deus. Por que nós não devemos nos afastar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E assim como precisamos do alimento, não é? Para que possamos estar forte, o alimento físico, não é? Que produz em nós energia, que produz em nós saúde. Da mesma forma, a palavra de Deus produz para o crente vida espiritual, força, vigor. Para aqueles que se afastam da palavra de Deus, não tem como ter uma vida de vitória. Não tem como ter uma vida de alegria. Não tem como ter uma vida pautada de acordo à vontade de Deus. Porque se afasta da palavra. Veja o que diz 1ª de Pedro, o capítulo 2 e o versículo de 1 ao 2. Diz assim o texto sagrado, capítulo 2 de 1ª de Pedro, o versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, infigimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetosamente como meninos novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que? Por ele vá descrescendo. Amém? E veja aqui que o texto da palavra de Deus está dizendo que nós, através da palavra, recebendo a palavra, que a gente deixa tudo aquilo que desagrada a Deus, não é? E a gente vai sendo fortificado, vai sendo fortalecido por este alimento, que é a palavra de Deus. Da mesma forma que o alimento traz saúde físico, né? Na vida física, da mesma forma, a palavra de Deus para a nossa vida espiritual não é diferente. Nós somos fortalecidos, nós nos afastamos do pecado, nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus, nós nos afastamos dos fingimentos, das invejas, das murmurações, né? E tudo isso através da palavra de Deus, que vem abrindo os nossos olhos, que vem produzindo em nossos corações fé, para que a gente possa cada dia nos aproximarmos do Senhor Jesus, nos aproximarmos dele, para que possamos ter alegria na nossa vida. Amém? Ter vitória diante das dificuldades, diante das pelejas. Amém? A palavra de Deus, ela nos impede de pecar, impede o crente de pecar. É através da palavra de Deus. O Salmo de Número 119 e o versículo 11, nos diz assim o texto sagrado, 119 e o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja que é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos alerta, nos adverte quanto pecado. E o que aconteceu com Adão e Eva foi exatamente isso, se afastaram da presença de Deus e aí se afastaram da palavra de Deus e deu ouvido ao inimigo. E quantas pessoas que têm se afastaram da palavra de Deus estão dando ouvido a palavras que não são verdadeiras, a palavra que tem levado a você pecar, a você se iludir. Infelizmente, o que pode acontecer é que muitos têm pecado porque têm se distanciado da palavra de Deus. Mas que nesta manhã, querido, querida, você possa estar atento à palavra do Senhor. Não pode se afastar da palavra, você não pode de forma alguma, porque é a palavra que nos ajuda contra os ensinamentos falsos, contra tudo que é contrário àquilo que Deus fala aos nossos corações. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deu ouvido ao inimigo e pecaram e perderam as bênçãos de Deus. Perderam aquilo que Deus havia concedido àquele casal onde eles estavam ali naquele jardim, desfrutando das maravilhas de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus havia concedido. Mas veja que o inimigo, a cada dia ele procura destruir o homem, destruir a amizade do homem com Deus, querendo nos fazer inimigos de Deus, distante de Deus, porque ele sabe que distante de Deus, a vida do homem não presta, a vida do homem é destruição, a vida do homem vai de mal a pior para aqueles que se distanciam da presença de Deus, distancia da palavra de Deus. Glória a Deus, mas que nesta manhã, aleluia, a sua palavra está sendo falada nesta manhã. Tenha cuidado, não se afaste da presença de Deus, não se afaste da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, amém, nos impede de pecar. E terceiro, nós não podemos nos afastar do plano de Deus, mas a gente vê que Adão e Eva se afastaram do plano de Deus e nós devemos ter cuidado. Observe que Jonas tentou afastar-se, está no capítulo 1, versículo 17, não é? Que tem o seu próprio nome. Jonas tentou afastar-se e foi para o ventre do peixe. O que aconteceu com Jonas? Tentou afastar-se do plano de Deus. Não tente se afastar do plano de Deus, é perigoso. Pode lhe trazer prejuízos. Talvez você até pense assim, não, eu estou na presença de Deus, eu estou obedecendo a sua palavra, mas de repente, aquilo que Deus tem para a sua vida, o plano que Ele tem para a sua vida, você está se afastando, está fugindo. Como Jonas fugiu, tentou fugir, não é? Dos planos, dos propósitos de Deus. Mas o que aconteceu, Ele foi parar no ventre do peixe. Então, que nesta manhã possamos, querido, meditar na palavra de Deus e receber a palavra de Deus, que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a cada dia a nos aproximarmos dEle, porque quanto mais a gente lê a palavra, a gente vai se aproximando de Deus, porque vamos conhecendo mais sobre Deus, mais sobre o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. Amém? E observe que ao contrário de Jonas, que fugiu, que tentou fugir e afastar-se do plano de Deus, Abraão aceitou. Abraão aceitou e tornou-se o quê? Amigo de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que possamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida. E quando nós aceitamos o plano de Deus para a nossa vida, nos tornamos mais pertinho dEle, nos tornamos mais íntimo dEle, nos tornamos amigo dEle. E como é bom, é privilégio, nos tornarmos amigos de Deus, íntimos de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque quando nós temos um amigo, passamos a conhecer intimamente, aquele amigo. E com Deus não é diferente. Deus, Ele nos conhece intimamente. E nós precisamos também conhecer a Deus. E quanto mais nós vamos nos aproximar de Deus, com certeza nos tornamos mais íntimos dEle e amigo dEle. 41, e o versículo 8 de Isaías diz assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi? Veja, semente de Abraão. Tudo isso porque Abraão aceitou o plano de Deus na sua vida. Aí veja o que diz assim, o texto, meu amigo, Deus chamando Abraão de seu amigo. Que privilégio, queridos. Aleluia! Desfrutar da amizade com Deus é desfrutar de muitos privilégios, é desfrutar de conhecimentos, é desfrutar de tantas bênçãos e maravilhas que a nossa mente nem pode alcançar. Glória a Deus! Que esta palavra venha como uma flecha ao teu coração nesta manhã. Você que está se afastando de Deus e cada dia você está sentindo uma frieza espiritual, uma falta de desejo de ir à casa de Deus. Chegou a falta de vontade de ler a palavra de Deus, de orar. Está se afastando cada dia mais e quanto mais você vai se afastando, aí está o perigo. Mas que nesta manhã, aleluia, a palavra de Deus encha a tua vida de ânimo, de fortaleza e você procure se aproximar de Deus, ainda que muitas vezes seja contra aquele desejo. Parece que está frio. Esfriou o desejo de se aproximar mais de Deus. Mas aí você vai recebendo força, glória a Jesus, vai se aproximando de Deus, da palavra e cumprindo o plano dele para a tua vida. Aleluia! Quanto mais você se achega a Deus, né? Quanto mais você se aproxima do Senhor Jesus, tenha certeza que você participará das maravilhas que Ele tem para te oferecer. Ah, aleluia! E são incontáveis. Não dá para contar, glória a Deus, o que Deus tem para nós, as maravilhas, o que Ele tem para revelar para a gente. Muitas vezes deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para mim, para você, porque a gente não se aproxima mais dEle. Porque a gente não se achega mais a Ele. Porque para aqueles que se achegam mais a Deus, que se aproximam mais de Deus, aleluia! São participantes das maravilhas que Ele tem para oferecernos. Deus tem muita coisa boa para me oferecer, para te oferecer. Aleluia! Vale a pena, amém? Se aproximar de Deus, vale a pena nos chegarmos a Ele. Glória a Jesus! Aleluia! Se aproxime de Deus. E eu quero dizer mais, viva a sua palavra, e aceite seus planos. Amém? Glória a Jesus! Está aí a receita nesta manhã para a tua vida e para o teu coração. Se aproxime. Se aproxime de Deus. Viva a sua palavra e aceite seus planos. Amém? A presença de Deus, ela é tudo em nossas vidas. veja que quando Adão e Eva se afastaram um pouco, deu ouvido ao inimigo e perderam tantas maravilhas que Deus tinha planejado, projetado para eles, para o homem. Mas, infelizmente, eles caíram no laço do inimigo, deram ouvido, se afastaram. e aí, aquela presença gloriosa que todos os dias, né, Deus vinha falar com o homem. Deus vinha, eles desfrutavam disso, mas perderam porque se afastaram e deram ouvido a voz do inimigo. Quem se afasta de Deus fica vulnerável, fica suscetível, né, a dar ouvido aquilo que não é para ouvir, para praticar, para fazer. Mas, para aqueles que se aproximam de Deus, amém, e que vivem a sua palavra, os seus planos, com certeza, vai participar de muitas maravilhas que Deus tem preparado para nós, de muitas bênçãos. Vai desfrutar de tantas coisas, amém, e quem sabe até ouvir, assim como ouviu Abraão, do próprio Deus, chamá-lo de amigo, que coisa linda, aleluia, glória a Deus por isso, então te aproxima de Deus e desfrute das maravilhas, das bênçãos que Ele tem para você. Que Deus em Cristo vos abençoe.